3 gols no primeiro tempo, o placar é de 2 a 1. Imagens impactantes, os confrontos tem trazido mais avança, mas as partidas ficam descendo. É, acho que vou concordar com você. Eles tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim, tem que aproveitar. Vem a batida! Gol! Um gol fundamental! Ô Milton, tava me ajeitando. Gol até o final. Vai ser um jogo muito bom, Milton. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol! Gol! ...de cabecear, mandou pro gol. Abriu o jogo pela esquerda. Aí não, tem que jogar lá pra frente. A batida! E é gol! Gol, hein, Mauro? O cara tinha tanto espaço... O time conseguiu o contra-ataque. Meteu ali, por entre os adversários. Que bolão! Benzema! Foi uma boa chance, hein? A defesa para o ataque. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. ...maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Gra... A bola rola de novo. ...scolds. O Manchester United está tocando bem a bola. Mandou pra área. Chocou! E o time parte em contra-ataque. Mandou uma bola enfiada. Recebe Ronaldo. A batida! Olha o gol! Agora eles estão dois gols... Vai ter gente nova entrando... ...campo, defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor símbolo, enfim. Precisa marcar um pouquinho. Não pode deixar a bucha sobrar lá pra cima de trás. Vem a batida! E é gol! Deu nisso. Erraram, levaram contra a golpe. Hashtag... Meteu ali pela esquerda. Ele tem espaço pra jogada. Ralford cruza! Rodríguez... Está na ponta pra receber. Está encerrada a partida. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas mesmo assim garantiram a diferença de um gol. Algum... ... ... Se encontrou um filho de pelea castaíno de uns 5 anos... ...que viste camiseta azul e gorra roja e disse haberse perdido. Se roga a seu pai que acude a recogerlo a la porta 26. E... ... O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do outro. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do outro. E agora, o que é que eu faço? Bola enfiada pelo meio da defesa. Levantou bem no meio da área. Crosso cruza. Foi bem ali na defesa. Estabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. É pênalti! Goal! Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. Pênalti não é loteria quando um cara bate com tamanha frieza. Goleiro de um lado, bola do outro. Está inaugurado o marcador. Vamos ver como eles vão reagir. Opa! Pênalti! Marcou o juizão. A pressão é gigantesca. Goal! Para deixar tudo em pau! Que meta! Decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Recebe o cross. Chegando. Ele viu uma boa opção na frente. Mandou a bola para o ataque. Está terminado o primeiro tempo. De um a um foi justo. Mas também se... O juiz... Agora é com o Ronaldo. E está armado o contra-ataque. Emendou! O assistente já apontou ali. Posição avançada. ...em cima e ele ficou sem saída. Vai meter para o gol! Capricha no cruzamento! Lá vem a batida! Como é que ele chegou e cortou? O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Infelizmente, este resultado... Os envolvidos neste jogo não tem como não ficar nervoso. Há muita coisa em jogo a oferecer tudo isso. Se você mostrar o que sabe fazer... Na hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Scoles! O Manchester United está tocando bem a bola. E a bola chegou nele. Saltou e tocou de cabeça! Gol! O Milton estava me ajeitando aqui na cadeira. Penteando o que sobra de cabelo. Está dado aí o... Essa bola é boa! Hazard! Outra batida! ...tentando se organizar para sair rápido no contra-ataque. Isso está bem claro. As linhas se compactaram e recuaram um pouquinho mais. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ele mandou a bola para frente. Gute! Chance para Hazard! Hazard Cruz por cima! Subiu! O Camavinga abriu o jogo pela esquerda. Está terminado o primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na... O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem. Rodrigo! Está em boa posição! Recebeu o passe! Chutou! Opa! Está marcado o pênalti! De novo! Gol! Para deixar... Pênalti bem batido. Parabéns para ele. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acabaram sendo surpresa alguma. Levantou bem no meio da área. Não se brinca. Por enquanto está dando certo essa marcação em cima dele. Não dando espaço para pensar, para jogar, para respirar, para fazer nada. Mariano Dias. A metida de bola! Vem a batida! Rashford. Recebe o Ronaldo! A posição é boa! Subiu e meteu a cabeça na bola! Sabitza! Vem o passe! A batida! Defesaça do gol! Cobraram o escanteio curto demais. Subiu alto e tocou de cabeça! Gol! Golaço! Ele soltou uma caça! Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento. Subir com o estilo cabecear com o com. Fim de partida! O time já pode comemorar! Lutou em campo e conseguiu o que queria! O jogo acabou e agora, meus amigos, vamos ouvir o que tem a dizer o grande Mauro Betting. O Manchester United deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro! Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente! Take some time out to give your... Take some time out to give your... Take some time out to give your... Transcrição e Legendas Pedro Negri